Menina Mas o que eu mais queria Era poder um dia Ser só seu e de mais ninguém Então me dê seu telefone E um dia eu vou te procurar Pra que na mesma cama Alguma dessas noites A gente possa se encontrar Eu e você A sós Corações Calor Eu e você Nós dois A brincarmos De amor Deixa eu beijar a tua boca Você não vai se arrepender Oh não Me aperta Me aperta contra o peito Me faz amor Me faz amor Eu e você Corações Calor Eu e você Nós dois Corações 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 Calor Eu e você Nós dois A brincarmos De amor Eu e você Corações Calor Eu e você Nós dois Vem E eu e você Eu e você Eu e você Eu e você